A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mi tiro saque, pui a fos e alidrez Ma mi drogo loco assi Ma cansi bello Entreti a que da app manda culpa Buahami Perro ti me boda tuta de milofma Que aqui banda na banda Mi timbo un smack Sei que emevo ta heavy Du maneira bist tu e io dependi Mi porungabo vista, canta ma n'artista Mareabo porra wabo de mi pista Muita riba acima asminge papia O bovichão da mesa um goki da jaya Bota tu caminda da pensa e bolota aqui Amigas nita gamlo rau aque riba kaki Cada biai ke wami Gaya co riba set pato fami Awa ke ta estimari be kopro me mi stem Ora kutisali bing a foeta clam Busca modi te nemi Enque saia ke culi tu lechi Awa ke mino saque mi acima Keda kubomia soft a soporta Mui neclarame E saque tem mui cuta pa me Mi ti fresh pulo a foeta ali dress Ma mi drogo locati Ma cansi bella entredia keda app manda copa boami Perro di me bota tu da Demilof ma Kaki banda nanda bisa mi timbo un smack Sei que memvo ta heavy Turmaneira biste odia pente Ya 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 Wala 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 Wala